Pão super, hiper fofinho. Vamos logo ao modo de preparo. Vamos adicionar aqui uma colher bem cheia, uma colher de sopa bem cheia, bem generosa, tá? Deixa transbordar um pouquinho assim de fermento biológico. E junto vamos adicionar aqui, ó, 200 ml de leite. E vamos ativar esse nosso fermento. Ó, nós vamos mexendo e já vamos vendo que o fermento já começa a ativar. Isso é ótimo. Vamos tirar tudo aqui dos cantinhos, tá? E tá ralinho ainda, né? Então vamos adicionar mais um pouquinho de farinha de trigo pra gente fazer com que o fermento dissolva. A ideia é essa, é fazer com que o fermento dissolva totalmente na farinha pra que consigamos ativar esse fermento. Aí, do jeitinho que tá, a gente já consegue ver que tem um crescimento de fermento aqui, né? Ó, quatro colheres de óleo nós vamos adicionar aqui. Um, dois, três, quatro. A corta você deixa transbordar um pouquinho. Pronto. Sucesso. Um ovo. Aqui eu tenho meia caixinha de leite condensado. Nem chega a ser meia caixa, tá? Tinha um pouquinho menos que meia ali na geladeira. Eu abri a caixinha, raspei bem, porque eu estou reaproveitando. São restinhos que tinha na geladeira. Pouquinho de leite, pouquinho de leite condensado. Um no final vira um pão maravilhoso. Uma colherzinha de café de sal. E agora temos todos os ingredientes aqui. Vamos mexer, vamos misturar e vamos ir adicionando farinha de trigo. Farinha de trigo aqui nós vamos estar utilizando mais ou menos umas 400 a 450 gramas. Nós vamos ir adicionando e vamos mexendo, tá? Nada de despejar logo o pacote de farinha aqui dentro, que não vai dar certo. A gente vai fazendo aos poucos. Vai colocando e vai mexendo, vai fazendo absorver. Dessa forma aqui. Segue o passo a passo aí, que vai ser sucesso. Agora eu só vou ir mexendo. Vou ir mexendo até que absorva. E se fica pesado, igual já está pesado na colher, a gente coloca a mão. Porque com a mão nós conseguimos sentir a textura da massa. Que acaba sendo muito melhor. A gente chega no ponto mais rápido e não corre risco de perder. Porque a gente está sentindo a textura da massa. Ó, sentiu que a tigela está pequena para você? Vamos retirar daqui. Coloca a massa na mesa. Tirei todo o excesso da nossa tigela. E agora a gente vai fazendo assim, ó. De fora para dentro. Fazendo com que a nossa massa absorva toda essa farinha de trigo extra que tem na mesa. Depois disso, nós vamos ver se a massa está boa ou se nós vamos precisar pôr mais. Estão vendo? Eu estou sovando e já vi que não vai precisar mais farinha de trigo. Por isso que é importante a gente pôr a mão. Que a gente sente a textura. E já vai vendo se vai precisar de mais farinha de trigo ou não. Do jeito que está aqui, ó. Não está grudando nas mãos. Não gruda na mesa. Está ótima. A gente só vai sovar aqui por mais ou menos uns 3 minutinhos. Em velocidade alta. Sem parar. Para se certificar de que o nosso pão vai ficar bem fofinho. Tá? Então você começa a sovar aí. Para só quando você cansar. Se você cansar, porque você sovou direitinho. Belezura? Vamos lá então. Me acompanha aí. E pronto. Temos aqui nossa massa linda, maravilhosa. Não gruda nas mãos. Não gruda na mesa. Vamos colocar ela aqui. Vamos deixar descansar um pouquinho, né? Deixa descansar com esse paninho aqui. Mais ou menos uns 25 a 30 minutinhos. E nós voltaremos para dar sequência na nossa belezura de receita. Voltamos. Olha como cresceu a nossa massinha. Olha sobre isso, hein? Maravilhosa. Vamos retirar aqui. Retira toda a massa. Ela está assim, uma delícia. Super macia. Vamos retirar aqui o ar da nossa massa. Voltar ao início de fermentação dela. Do jeito que está aqui, a gente já modela para nós cortar. Vai puxando do centro para fora, para dar uma esticadinha. Perfeito. Vamos fazer aqui, ó. Quatro pães. E aí você vai pegar. Se você ver que ficou grande, você tira de cá, de cá. Vamos deixar mais ou menos iguais os nossos pães, tá? Mais ou menos do mesmo tamanho. Belezura? Vamos deixar aqui no cantinho. Eu acho que aquele ali ficou pequeno. Então, tira daqui, passa para aqui. E agora nós vamos começar a trabalhar com este daqui, ó. Ó, já vamos dando uma apertadinha assim. Vamos colocar a farinha de trigo por cima. Vamos ir com um rolo de massas. E vamos começar a alisar a nossa massa. Vamos deixar ela bem lisinha, bem bonita. Agora a gente dobra para baixo. Para a gente trabalhar essa parte de cima aqui, que é a parte que nos interessa. É a parte que nós vamos usar para enrolar. Então, essa parte tem que ficar bem bonita, tá? Tá vendo? É bem fácil de moldar essa massa. Ela não dá trabalho. E já está ficando bem lisinha, bem bonita. Joga mais um pouquinho de farinha de trigo, que é só para alisar bem a massa mesmo. Não deixar ela bem lisinha, bem bonita. Para nós já enrolar, já vou enrolar já. Perfeito, ó. Vamos virar para nós enrolar nossa massa. Do jeito que está aqui, você vem enrolando assim, ó. E dando leves apertadinhas. Leves apertadinhas e enrolando. E aí no final nós teremos esse pão aqui, ó. Lindo, maravilhoso. Belezura? Vamos colocar na assadeira e vamos fazer os outros três. O outro a gente faz do mesmo jeitinho. Coloca, põe um pouquinho de farinha de trigo. Vem com o rolo. E vamos alisar nossa massa. Pega a ponta dela e vem enrolando. Enrolando e dando leves apertadinhas. Enrolando e dando leves apertadinhas. Temos aqui outro pãozinho lindo, maravilhoso. E vamos ao próximo. Próximo do mesmo jeitinho. Joga farinha de trigo e vem com o rolo. Vocês já me viram fazendo dois, né? Então agora esses outros dois aqui. Falta dois ainda. Eu vou fazer bem rapidinho. E aí eu volto para mostrar para vocês. A hora que eu já estiver bem no final, tá? Meus camores, como vocês podem ver. Já estou no último pãozinho, tá? Foi bem rápido, bem fácil. Essa massa é uma delícia de moldar ela. Embora ela seja um pouquinho mais pesada que as outras, tá? Ela não é aquela massa molinha. Mas fica maravilhoso o pão. Cada textura de massa é um tipo de pão, tá? Então é isso. Olha isso aqui. Que coisa mais linda, maravilhosa. Agora nós vamos cobrir. Vamos deixar dobrar de tamanho, tá? Deixa esses pãezinhos dobrarem de tamanho. E aí nós vamos dar sequência. Prontinho. Voltamos com os nossos pães. Meu forninho está pré-aquecendo ali a 180 graus. Vou levar agora. E daqui uns 30, 35 minutinhos a gente volta para ver como que ficou essa belezura de receita. Olha quem saiu do forninho. Super, super, mega, douradinho. Que lindo que ficaram nossos pãezinhos. Olha, tudo muito bonito. Tá vendo? Ó. Bonito, cheiroso. Bem douradinho, do jeitinho que a gente gosta. Vamos começar abrindo aqui, ó. Hum, que bonito, hein? Que lindeza, ó. Desfiando. Olha aqui. Desfiando o pãozinho, tá? Hum, que tudo. Pra você que chegou até aqui, deixa esse joinha. Se você não for inscrito, você se inscreve. Aproveita e compartilha nossas receitinhas.